A gente está aqui no Estúdio Floresta, hoje a gente vai ensaiar, que é uma coisa rara, a gente ensaiar. Vamos começar a turnê para Desengomar, que é esse último disco que eu lancei pela Biscoito Fino, com 12 músicas minhas, sozinho e em parcerias. José Renato, Bena Lobo, João Martins, Fernando Temporão, Alfredo Elpenho, é toda a minha geração presente. Lila Pinheiro vem aí para a gente fazer o Bicho do Mato. Temos a participação também da Áurea Martins, da Ana Costa e do meu amigo Moacir Luz. É um ano muito especial para mim, estar lançando esse disco, o Sepay pela primeira vez. O Prado de Desengomar é essa coisa leve, essa leveza, essa alegria, alegria de tocar, para a gente cantar junto. Malandro não tem vida fácil U.I.I.I.